E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo. O vídeo que eu vou fazer agora pessoal, eu vou lá na loja New Era e vou mostrar para vocês como que eles passam ferro no boné New Era. Eu vou passar ferro nesse boné que eu estou usando agora e vocês vão acompanhar esse vídeo, beleza? Então vamos lá para a loja New Era. Então pessoal, já estamos nos aproximando da loja New Era. A loja New Era é essa daqui, acabei de chegar, vou entrar lá e vou mostrar para vocês como que eles passam ferro no boné. Olha lá pessoal, colocou na máquina e agora vai passar o ferro no boné. Está aqui no Japão pessoal, nessa loja aqui da New Era, fica no estado de Kanagawa, na província de Ebina. É só você trazer o boné original New Era na loja, pedir para eles colocarem na máquina, gratuito. Olha lá, acabou de passar ferro no boné. Olha aí pessoal, ficou bem esticadinho, está vendo? Então essa loja aqui fica no Japão, no estado de Kanagawa, na província de Ebina, no Shopping Lala Forte. Só trazer o boné aqui original e eles passam ferro para você. A máquina é essa daqui. Beleza pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal, eu e você no Japão. Fui!